O diploma não é garantia de estabilidade, o que que garante a nossa estabilidade então, né? É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas antes de começar a entrar nesse tema, eu queria compartilhar com vocês uma breve história. Quando eu fazia minha pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Eu tive a oportunidade de participar de eventos e de congressos internacionais e esses eventos, de certa forma, eles são custeados por meio de reservas técnicas do CNPq, da CAPES ou dinheiro da própria universidade. Então, de certa forma, nós precisamos comprovar a apresentação do trabalho nesse evento, comprovar os custos e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer? Por mais que você participe desses eventos, desses congressos, utilizando uma verba da universidade, uma verba das agências de formento, é necessário a comprovação, né? Por questões burocráticas, que você esteve no evento, que você apresentou o trabalho, assim como outras coisas, né? Passagem aérea, enfim, né? Todos os custos, eles precisam, de certa forma, serem comprovados. E o que eu estou compartilhando aqui com vocês, aconteceu comigo em dois momentos. Uma vez foi num congresso que eu participei em Toronto, no Canadá, e num outro congresso que eu participei em Sevilha, na Espanha. Ambos os congressos, eles não conferem certificados. E eu comecei a perceber, né? Pelo menos da experiência que eu tive, que a maioria dos congressos na Europa, Estados Unidos, Canadá, de certa forma, não fornecem certificado de participação. E aqui no Brasil, é muito comum, a gente assiste um workshop, a gente assiste uma palestra, a gente assiste um seminário, um minicurso, tudo isso, de certa forma, confere certificados de participação, né? Eu lembro, até mesmo nesse momento que eu estava na universidade, era muito comum ter seminários na própria instituição. E nesses seminários, a gente participava, recebia certificado, semana da química, semana acadêmica. É muito comum aqui, né? A maioria dos eventos fornecer certificados. E quando eu fiz essas viagens, né? Foi muito interessante, porque eu precisava do certificado, tanto o certificado de participação do evento, como o certificado de apresentação do meu trabalho, né? Eu acredito que vocês devem saber, normalmente, quando a gente participa em evento, você recebe o certificado de participação do evento, mas também dos trabalhos que você apresentou. E, além disso, você também tem um livrinho, né? Lá, antigamente era CD, agora tudo isso está online, né? Com os artigos, né? Com as publicações que tiveram naquele evento. E foi muito interessante, porque, nesses dois eventos que eu participei, eles não forneciam certificado. Nem o certificado de participação, e nem o certificado de apresentação de trabalho. A única coisa que tinha, era um CD, e nesse CD, vinha os resumos dos trabalhos que foram enviados e que foram aprovados. Então, o único documento, de certa forma, que eu tinha, era, basicamente, esse CD. Só que esse CD não era uma garantia, né? O fato do arquivo do meu trabalho estar nesse CD, não era uma garantia que eu apresentei o trabalho. O simples fato de ele ter sido aprovado para a apresentação, já garantia que o resumo estivesse ali. Eu precisava de um documento que comprovasse, né? A minha ida, e também comprovasse que eu apresentei esse trabalho, tá? E o que aconteceu? Não tinha certificado. E eu lembro, né? Eu estava em Toronto, e eu expliquei a situação. Falei, não, eu preciso de um certificado por questões burocráticas, né? Eu estou vindo para cá com uma verba da universidade, então eu preciso comprovar, enfim, né? E eu lembro que a primeira pessoa que me atendeu lá, ela me disse assim, para que você quer certificado? O importante é você estar aqui e você tirar o melhor proveito de todo esse aprendizado, né? O próprio certificado é o aprendizado que você vai obter do nosso evento, né? E, enfim, eu tive que explicar toda a situação, né? Cheguei até a mandar um e-mail, né? Com cópia para a secretaria da universidade. Enfim, eles me cederam uma declaração, né? Provando que eu havia ido e havia apresentado o trabalho. E por que eu estou compartilhando tudo isso com vocês, né? É muito interessante essa mentalidade deles de fora, que o mais importante não é o certificado, não é o diploma, mas é o que você aprendeu durante, né? Aquela oportunidade, durante aquele evento, né? Durante essa trajetória que você teve. Esse é o mais importante, não necessariamente os certificados. E aqui a gente dá um valor muito grande a esses certificados, né? Até mesmo quem está na universidade, existem aquelas horas complementares, né? Que você precisa entregar participações em eventos e tudo mais. Para quem presta concurso, tem uma certa validação, tudo isso, em termos de pontos e tudo mais. Mas eu acho muito interessante essa outra mentalidade em relação a o que você aprendeu com esses certificados, né? E eu também compartilho um outro momento com vocês. Eu estava no último ano de faculdade, e eu fui concorrer a uma vaga de monitora, num cursinho. E quando eu cheguei, né? Eu levei o meu currículo, tudo. E na universidade tinha as semanas de ciência, as semanas da química. E cada palestra que você assistia, você recebia um certificado. E a pessoa que me entrevistou nesse cursinho, ela olhou o meu currículo, e ela me perguntou todos os certificados que eu coloquei lá. Ela me pediu que eu explicasse, que eu falasse brevemente sobre cada um daqueles conteúdos que eu coloquei. E ela me disse exatamente isso no final. O pessoal coloca um monte de certificados aqui, que de certa forma não certifica nada, só certifica que ele esteve presente, mas não certifica que ele sabe alguma coisa. E para mim isso pouco interessa. Isso foi, as palavras, essas foram as palavras da pessoa que me entrevistou nessa escola. Então eu estou falando tudo isso para vocês, para a gente refletir um pouco nessa questão, o que um diploma ele representa, o que é estabilidade.